Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bom, vamos voltar à história do Kaique Brito. A gente estava falando do acidente que ele sofreu no final de semana passado e de como que a gente tem que olhar para o que acontece com os outros para a gente se colocar na mesma situação, né? Para a gente evitar que isso aconteça com a gente e com outras pessoas. Porque a gente tem que aprender assim, né? Vendo e falando quantas vezes eu me coloquei numa situação vulnerável. Não é julgando o que aconteceu com ele, mas é a gente vendo o quanto que a gente passou por algo similar e na hora nem se ligou que podia acontecer tudo o que aconteceu com ele. E essa nova imagem também que surgiu, né, Kátia? Mostrando ele indo para o carro antes da volta, que foi o momento do atropelamento, também já mostra ali que ele escapou já logo na ida, né? Foi verdade. Realmente foi ali, foi um anjo que passou ali, protegeu ele na ida. É, mas na volta não teve jeito. E qual a situação de saúde dele agora? O Kaique Brito, antes eu vou pedir para colocar na tela, Kátia. Ah, da irmã, da Stephanie. É, a Stephanie Brito, a Stephanie Brito, que acabou indo para as redes sociais, ela fez um post e também fez um... Muitas vezes, mas não conseguia falar se não chorar. É, mas eu não posso deixar de passar aqui... para agradecer todas as orações, todo o apoio, toda a energia positiva. Em prol do meu irmão, a gente só agradece a Deus. Ele está vivo, ele está aqui. Poderia ter sido muito pior, então a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens. Ele está sendo guerreiro. Ele está lutando muito. E no tempo de Deus, e no tempo dele, a gente vai ter ele de volta. Muito, 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 muito obrigada. E também é uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Foi como a gente falou. Essas 72 primeiras horas são as mais complicadas. E depois, a gente sabe que ele fez cirurgias nesse tempo também. Então, existe toda uma tensão e uma apreensão para que esse tempo passe logo e ele acorde logo de uma vez, né, Rafa? É, uma apreensão muito grande, né? Por conta da família, óbvio, dos amigos também. A Stephanie sempre foi muito grudada, né, com o Kaique, né? A Stephanie e o Kaique, eles sempre, desde crianças, né? Trabalhando juntos em algumas produções, os dois atores. Então, assim, seguiram a carreira juntos, né? Então, além da questão familiar, de serem irmãos, eles sempre foram muito parceiros. Tanto no lado profissional como no pessoal. Então, realmente, essa relação, esse elo é muito estreito entre os dois, né, Cátia? É, verdade. Mas, se Deus quiser, logo ele se recupera, né? Mas, sim, ele é jovem. É, é forte demais. Deus sabe de tudo. E muita gente está fazendo a corrente de oração, né? E a fé ajuda demais as pessoas, viu? A judeu, olha só esse post que ela fez, que é um... Na verdade, ela repostou um post do Kaique que diz assim... Sempre que toma o café da manhã com a Stephanie Brito, pergunto se ela ainda bota adoçante no café, se ela bebeu água antes de tomar o cafezinho pela manhã. Adivinha as respostas. Aí, ela respondeu embaixo ali, essa parte amarela, a resposta dela nisso. Ela escreveu o seguinte... Estou te esperando para os nossos cafés. Prometo que vou começar a beber café sem adoçante. Vou beber dois litros de água para você ficar muito orgulhoso. Te amo. Então, todos na torcida, né, Cátia? E foi o que a gente falou ontem, né? Que a mãe dela, há um mês, mais ou menos, sofreu um acidente com o padrasto. Com o padrasto. Sério o acidente, né? Ela achou que não era nada sério, depois acabou tendo que voltar para o hospital. Enfim, viu que era, né? E o boletim médico, falou o quê? O boletim médico, Cátia, estou pegando aqui o boletim atualizado. Diz o seguinte, ó, saiu hoje, o Hospital Copa D'Or fez essa nota para a imprensa, que diz... Esse boletim que está na tela não é o de hoje, esse boletim é o de ontem, tem um novo atualizado agora, tá? Tá. O Hospital Copa D'Or informa que o paciente caiu que fez dados ontem. Então, essa é a nota oficial que a gente tem agora, a última nota que acabou de sair direto do hospital, Cátia. Foi o que a gente falou, né? Quer dizer, ele fez uns procedimentos, mesmo estando num estado delicado, os médicos perceberam a necessidade de operá-lo, porque ele teve algumas múltiplas fraturas pelo corpo, fora o traumatismo craniano. É, ele fez uma fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, que foi bem sucedida. Então, mas aí você mantendo ele num controle de ansiedade, respirando com a ajuda de aparelhos, mas ainda, vamos dizer, num coma induzido, né? De uma forma popular pra gente entender, o corpo foca e respirando é um grande problema, mas muitas vezes é a grande solução. E no caso do Kaique, é bem isso que está acontecendo nesse momento, né? É aquele tempo de regeneração do organismo, né? Para os medicamentos surtirem efeitos, para ver como o organismo reage, e como você falou, num ambiente controlado ali, que fica mais fácil, caso precisa ter alguma intercorrência ali no caminho. É, mas mais do que isso, né? Para o próprio corpo dele conseguir... Focar, né? Focar. Porque, imagine, por que dizem que, mal comparando, que a gente come demais, entra no mar ou entra na piscina e pode ter uma indigestão? Não, não é porque a água vai fazer você, não, é porque o teu corpo tem que focar na digestão. Sim. E se você necessita dele de uma forma mais severa para uma outra atividade, pode prejudicar a digestão ou a sua atividade, ou qualquer outro problema de saúde que você tenha. Então, nesse caso, o corpo foca só no que tem que resolver, e o resto deixa para depois, não é? Tempo certo, vai dar tudo certo. E já deu tudo certo, se Deus quiser, ele já quis. E a gente tem que... E a gente tem que...